Olá pessoa incrível este é o programa papo reto do professor e no programa de hoje nós falaremos sobre petróleo antes da gente começar a pedir para você deixar o seu like assinar o canal ativar o sininho porque tudo isso é muito importante para gente manter esse canal essa mídia independente trazendo informação e reflexão de qualidade para você então o petróleo é um combustível fóssil é um combustível que demora milhões de anos para se formar ele se forma em regiões de bacia sedimentar e o brasil é um dos países com maior extensão de áreas com essas características ideal para explorar petróleo e da extração do petróleo além da gasolina nós conseguimos fazer tintas e vernizantes é plástico uma série de outros subprodutos então petróleo é uma coisa muito valorizada mas sobretudo o petróleo é importante porque a maior parte da indústria mundial a nossa frota de veículos é movimentada com petróleo e seus derivados dizem que uma mentira contada mil vezes vira verdade mas qual o efeito de uma mentira repetida ao longo de décadas pela segunda maior tv do planeta a globo já mentiu pra receita fez de fernando color super herói e omitiu a luta pelo movimento diretas já para proteger a ditadura mas a mentira mais velha da globo é outra é a de que sem intervenção estrangeira o brasil nunca vai avançar e nessa cruzada anti nação nosso petróleo ea petrobras são os principais alvos nos anos 40 o globo martelava a tese de que não existia petróleo na década de 50 com a vitória da campanha o petróleo é nosso passou a falar que a petrobras não conseguiria extrair ouro negro sem ajuda estrangeira e foi bem pago para isso em diversos anúncios a essa usou as páginas do jornal para combater a petrobras contrariando esse discurso em quatro anos a petrobras sozinha aumentou a produção de petróleo de um milhão para 18,9 milhões de barris na década de 70 após muito lobby o regime militar se rendeu a globo e abriu nossas riquezas para as multinacionais a esso não perdeu tempo e no ano de 79 encontrou petróleo na bacia de santos mas sem coragem e tecnologia para extrair o petróleo suspendeu a operação coube a petrobras não desistir e foi na região abandonada pela esso que a estatal descobriu nos anos 2000 o praçal sendo premiada por sua excelência em águas ultraprofundas e mais uma vez coube a globo duvidar do brasil pela boca de jornalistas como miriam leitão e sardenberg o grupo globo disseminou dúvidas não se sabe o tamanho das reservas não se sabe como será possível tirar esse petróleo de lá não se sabe a que custo não é ainda extração e quando não podia mais falar que o pressão era mentira requentou o discurso dos anos 50 alegando a necessidade de parceiros estrangeiros privatização as privatizações foi o que tentaram nos anos 90 quebrando o monopólio estatal do petróleo e sugerindo mudar o seu nome para petrobrax ou seja eu sou de noção hoje essa mentira se renova com o apoio à venda das nossas refinarias e com cúmplice silêncio diante do que realmente encarece a gasolina e o diesel em vez de calcular o preço do petróleo produzido no brasil pelo seu custo real o governo se baseia na cotação do dólar e dos valores praticados lá fora nos obrigando a consumir gasolina brasileira como se fosse importada não caia na mentira mais antiga contada pela rede globo nós precisamos é de uma petrobras para os brasileiros desde o começo do uso do petróleo em larga escala o brasil vem importando esse produto que é cotado em dólar é o que a gente chama de petro dólar e aí para não depender tanto de petro dólar iniciou-se a campanha do petróleo é nossa com a criação da petrobras o brasil começou a explorar mais e mais áreas houve um grande investimento em tecnologia nós fomos um dos primeiros se não primeiro a produzir petróleo extraído de grandes profundidades durante o governo lula foram descobertas grandes bacias de petróleo com destaque para santos e campos no rio de janeiro a maior parte do lucro obtido através da venda desse petróleo ou seja os royalties era destinado a educação e saúde naquele momento o objetivo da petrobras era fornecer subsídios para o desenvolvimento da educação e da saúde o objetivo não era garantir o preço do petróleo baixo ou a felicidade dos acionistas não o objetivo é você ter uma saúde e uma educação de qualidade para o país mas isso também não impedia que se segurasse um pouco o preço para ficar acessível para o mercado interno até porque isso também é importante para toda a indústria nacional durante o governo lula anunciou-se a autossuficiência o brasil produzir a quantidade de petróleo que ele consumia então teoricamente não precisaríamos mais importar ou seja a gente tem que pagar a variação do dólar isso foi muito comemorado na época e aí os investimentos na produção de petróleo não baixaram não diminuíram muito pelo contrário o brasil começou a explorar águas cada vez mais profundas tentar comprar refinarias comprou algumas refinarias porque tinha isso né você produzir o petróleo e aí tinha que mandar para o exterior para refinar ele voltar como gasolina então quando tem esse translado fica mais caro a gasolina quando tem o governo da dilma são descobertas enormes reservas de petróleo numa camada profunda do oceano que tem sal então ali é o pré sal então assim o brasil começou a explorar esse petróleo era caro era difícil mas o brasil tinha essas reservas gigantescas nenhum país tinha essa quantidade de petróleo para explorar em áreas profundas igual o brasil em novembro de 2010 nós temos um vazamento dos wikileaks uma série de documentos do governo estadunidense que revelavam que os estados unidos estava espionando o brasil sobretudo os estados unidos estava de olho na empresa brasileira de petróleo a petrobras alguns anos depois a presidente legitimamente eleita dilma rousseff sofre um golpe e um processo de impeachment e entra michel temer que era o vice até então michel temer modifica a política de preços da petrobras a dilma tinha sido fabulosa ela tinha inventado todo o sistema de bandeiras para quando começasse a faltar energia no país aumentava o preço da energia para que esse dinheiro fosse aplicado em reinvestimento para garantir energia no futuro de preferência por um preço mais barato michel temer modificou a política de preços da petrobras e agora para trazer mais lucros para os acionistas para os balancetes serem mais positivos agora o petróleo volta a ser cotado em dólar petrodólar e o preço do dólar vai variar muito e aí cara sem os mecanismos que a dilma tinha criado sem a petrobras ficar lá regulamentando o preço o preço do petróleo especialmente da gasolina não parou de subir o governo seguinte continuou com essa política de preços e naturalmente o dólar continuou a oscilar e o preço da gasolina precisou subir de novo só que dessa vez cada vez menos dinheiro destinado à saúde e educação a população em especial a categoria dos caminhoneiros começou a sentir no bolso essa mudança na política de preços da petrobras o presidente jair bolsonaro acusava que a elevação do preço se devia aos impostos estaduais impostos que já existiam anteriormente mas o preço da da gasolina era bem inferior e muita gente comprou essa história absurda mas você que tem acesso a essa reflexão sabe que não tem nada a ver com impostos estaduais nada disso isso existia antes como eu falei tem a ver com a política de preços do petrodólar e aí não é só quem tem caminhão carro que precisa de gasolina que sofre não a população toda o país começa a sofrer porque tudo tem que ter o seu preço aumentado porque tudo é transportado de gasolina e aí as coisas vão uma coisa vai puxando o preço da outra para cima então no momento em que eu gravo esse vídeo a gente está tendo já uma inflação cada vez maior a gasolina vai aumentando e vai puxando para cima e assim vai permanecer durante muito tempo pelo menos até modificar essa política de petrodólar e que não deve ocorrer antes da mudança de governo se não entrar um governo progressista a tendência é permanecer essa política de preços cotado em dólar portanto se queremos uma inflação menor se queremos uma gasolina mais barata precisamos votar com muita sabedoria no próximo pleito eleitoral e torcer para que o petróleo continue a ser nosso eu agradeço muito a você pessoa maravilhosa que ficou até aqui vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like assinar o canal e ativar o sininho vejo vocês numa próxima e então o